Oi, oi gente, só pra deixar registrado aqui hoje, é um pouquinho na nossa tarde de segunda-feira, que hoje foi a folga do marido E a gente aproveitou pra ir pro sítio da minha cunhada, que ainda tá em fase de construção, eles tão plantando bastante coisinhas lá E antes a gente foi num... nesse banhozinho aqui que tem lá perto O Kaique gostou muito, ficou bastante tempo lá dentro da água, a água tava bem geladinha, eu não tomei banho por motivos maiores, né E depois eles vieram pro sítio trabalhar, regar as plantinhas que tinham que regar e foram plantar E tava muito, 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 muito sol, gente Eu aproveitei pra tomar refrigerante, pra também tomar tererê, né Porque tava muito quente, o tererê era geladinho, cai muito bem Vocês são acostumados a tomar aí na cidade de vocês Por aqui a gente tem costume de tomar Ainda mais num solzão quente desse E a gente saiu de lá, já era finalzinho da tarde Já tava dando muito bichinho, picando a nossa perna, nosso braço O Kaique saiu de lá todo picado A gente só tava com protetor solar, a gente não tinha repelente E saímos de lá, gente, todo picado O Kaique, coitado E eu também, né Mas foi um dia pra aproveitar a fala do marido, né A gente já que trabalha todos os dias Foi um dia de lazer Com a família, né E foi legal, foi divertido, apesar de tudo E é isso, eu quis compartilhar, gravar um pouquinho pra vocês Da nossa tarde Que foi legal Quis gravar, registrar esses momentos E tá aqui eu tomando meu tererazinho Que eu gosto bastante E o Kaique lá, enfiado lá no meio do mato Lá com o pai dele Regando as plantas, ó Gente, então esse foi o vídeo de hoje Eu só queria mesmo deixar registrado pra vocês verem Como foi um pouquinho da nossa tarde E eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E aí E aí